Música Dia 5 de junho, o nosso terceiro festival de concertinas, com início ao meio-dia. Servimos almoço e refeições, com 250 tocadoras em palco. Vem, aparece, traz um amigo e junta-te à União Esportiva e Cultural de Mouquim. O grupo folclórico, cultural e recreativo de Albregaria promoveu a Festa da Primavera, no dia 22 de maio. Integrado no habitual festival de folclore, o evento teve lugar junto à sede do grupo e reuniu centenas de pessoas que quiseram associar-se a mais este evento. De uma das mais dinâmicas associações do Conselho de Albregaria à Velha. São Santos, hoje aqui, uma Festa da Primavera, neste dia lindíssimo. É, mais uma edição da Festa da Primavera, que este ano é um bocado mais tarde do costume, para tentarmos apanhar lá este bocadinho de sol, porque nos outros anos temos tido bastante azar com São Pedro. Até porque já adiaram o dia 8 de maio, que era um evento muito importante. Exatamente, exatamente. Já há data, não? Não há data fixa, há uma data prevista, mas que ainda não há consenso, ainda não está estabelecida, porque tem a ver consenso a nível de todos os grupos. Portanto, a hoje, quantos grupos é que estão aqui convidados? Convidados são três. Portanto, são quatro grupos ao todo, contando connosco. Está um grupo da Ribeira de Fráguas, está um grupo de Vimarei e Santo Tirso, e o grupo de Vila Nova de Gaia. Agora vai entrar a Ribeira de Fráguas. Agora vai entrar o grupo da Ribeira de Fráguas. Vocês já atuaram? Nós já atuámos, fomos os primeiros a atuar. Começa agora a temporada do Folclore em Portugal. Temporada, começa agora para nós, começa agora. São Pedro que ajude. Exatamente, esperamos que São Pedro ajude e que haja um bocadinho mais de aderência, de adesão do povo. É que hoje há muitos eventos em Algaria, é muito complicado. É verdade, é verdade. Foi quando demos para ela que havia o ciclismo, já era demasiado tarde para podermos adiar, foi pena, mas bom. Mas estão aqui indo a uma escolha simpática. Mesmo assim, podia ser pior. O novo espaço Duplex Tapes e Vinhos já abriu bem no centro de Albregaria, na Praça Doutor António Albuquerque Pinham, e promete confeccionar sabores com um grande requinte e muita qualidade. Venha desfrutar de um momento diferente, a qualquer hora do dia. O novo espaço Duplex Tapes e Vinhos já abriu bem no centro de Algaria. O novo espaço Duplex Tapes e Vinhos já abriu bem no centro de Algaria.